Uma outra questão importante aqui no Brasil, além da não validade desses dez princípios, pouquíssimos desses princípios são efetivamente incorporados pela LOA, pela LDO, é o fato de que nós temos esse problema de altruísmo intergeneracional, que eu sumarizaria com esse pequeno exemplo, o contribuinte tem um salário bruto, é um exemplo hipotético, esse é um equilíbrio hipotético inicial, esse equilíbrio é viabilizado pelo número de anos de contribuição e aposentadoria, isso pode ser um equilíbrio, se você tem um salário de 30, contribui com 10 e tem dois beneficiários, e o contribuinte então fica com um salário líquido de 20, já que ele tem 30 e paga 5 para cada beneficiário. Esses beneficiários são em número de 2 e o contribuinte é em número de 1, então democraticamente eles podem fazer uma lei e nessa nova lei eles pegam toda a renda do contribuinte, o exemplo é exagerado para fazer um ponto, e o contribuinte fica com um salário líquido de zero. O contribuinte fala, lá na frente quando eu me aposentar, certamente quem for jovem não vai aceitar esse trato, logo eu também não vou aceitar. Então o que o contribuinte faz? Ele tem a opção de emigrar, ele tem a opção de não trabalhar, porque se ele trabalhar ele vai ficar pagando 15 para 15 e vai ficar com zero de salário líquido, e tem a opção de passar a informalidade. qualquer que seja a opção que ele toma, seja uma porta para a saída do Brasil ou informalidade, aqueles que fizeram a lei democraticamente, passando a contribuição para 15 e 15, não vão ter nem os 5 que tinham antes, nem os 15 que queriam, mas vão ter zero, porque esse sujeito vai embora e deixa todos desassistidos. Então, ou seja, quem tudo quer, tudo perde. A situação do Brasil, evidente que esse exemplo é exagerado, mas a pesquisa que a gente vê, mais do que a metade dos jovens querendo emigrar do país, com uma tristeza absoluta para quem está na área acadêmica, principalmente, para todos, evidentemente, mas quem está na academia, vê aquele jovem sensacional, de excelente escola, aí ele vem, você quer conversar com ele sobre plano de pesquisa, etc., ele, ah, professor, como é que eu faço para ir para lá ou para cá, pensando em sair do Brasil, é muito triste, quase todos aqui têm essa vivência. Então, é preciso observar que já existe uma grande tendência dos jovens a pensar assim, portanto, é necessário que nós imediatamente modifiquemos essa situação, porque o balanceamento de ativos e passivos que os jovens estão fazendo, não está sendo positivo para ficar aqui.